De volta com a nossa temporada de sorvete, meus amores, boa notícia! A receita de hoje leva dois ingredientes, fica por aí! Antes de começar, vale lembrar que eu adoro a sua companhia, então já clica no inscrever-se e no sininho pra ativar todas as notificações. Vou te dar uma dica ainda maior. No sininho tem a opção todas. Clica nela que você vai receber absolutamente tudo. Não vai perder nenhum sorvete. Bom, pessoal, e pra começar, quero contar uma historinha pra vocês. O meu vô era sorveteiro. E uma das coisas que eu mais gostava no meu vô... Vamos pôr a foto dele na tela pra vocês conhecerem esse figura. E uma das coisas que eu mais gostava nele é que ele sempre dizia que a gente não precisa fazer aí uma receita super complicada pra deixar a família feliz. E olha só como é fácil. Hoje, por exemplo, a gente vai fazer um sorvete que a base é creme de leite fresco. Se você não encontrar, pode usar nata também, tá bom, gente? Meu creme de leite tá bem gelado. Vou colocar aqui na minha batedeira. E vou bater em velocidade alta por cerca de uns 7 minutinhos. A gente quer um chantilly levemente grosso. Não aqueles picos super firmes que a gente vira de cabeça pra baixo a tigela e nada escorre. A gente não quer isso. Meu creme já ficou levemente grosso. Hora da nossa lata de leite condensado. Eu tenho aqui uma lata, pessoal. E eu deixei na geladeira. Porque quando ele tá gelado, ele ajuda a dar uma espessada aí no nosso sorvete. Vamos despejando aos pouquinhos e batendo em velocidade baixa. Meu creme já ficou lisinho. E aí o que acontece? Se a gente colocasse o creme dessa forma que já tá aqui, num pote que possa ir pro freezer e levasse pro congelador por umas 4 horas, já daria um delicioso sorvete de leite condensado. Mas você pode saborizar seu sorvete com aquilo que você quiser. Vou dar aqui algumas sugestões e pra isso vou pegar 3 potinhos. Esses meus 3 potes aqui, cada um deles, pessoal, tem cerca de 700ml, tá bom? Vou colocar uma conchada aí do creme em cada um. E agora então, vou te dar as dicas de como acrescentar sabor no seu sorvete. Eu tenho aqui, pessoal, uma colher de chá de essência de baunilha. Vou colocar no meu pote número 1. Vou vir ainda com alguns confeitos coloridos. Esse sorvete vai ser a alegria da criançada, né? Vou colocar um pouquinho aqui dentro. Já no pote número 2, pessoal, vou colocar 2 colheres de sopa de geleia de frutas vermelhas. Vamos então ao pote de número 3. Vou colocar nele 2 colheres de sopa de creme de avelã. Agora então, é só misturar muito bem com o garfo. Assim que a gente deu uma primeira misturada, vamos então preencher com o restante do nosso creme. Vou colocar mais umas 3 conchadas em cada pote. Feito isso, pessoal, vamos misturar mais uma vez tudo muito bem. E depois de misturar aqui o meu primeiro pote, vou decorar com mais confeitos. Passamos ao pote de número 2. Vou decorar aqui com um pouquinho mais de geleia e com um palito vou fazer um desenhinho. E por último, vou misturar aqui o meu sorvete de creme de avelã. E pra decorar, vou colocar gotas de chocolate. Agora então, pessoal, a gente vai tampar aqui os nossos 3 potes. E eu sei que é uma receita com poucos ingredientes, mas se você perdeu algum deles, clica na descrição aqui do vídeo que tá tudo detalhado, tá bom? Já aproveita e compartilha. Clica no compartilhar, joga no Facebook pra não esquecer de fazer mais tarde fechado. Vou empilhar aqui meus potes e levar ao freezer por cerca de 4 horas, pessoal. Nossos sorvetes já congelaram. Vamos ver como que eles ficaram? Ficaram lindos. Acho que também ficaram bem gostosos. Quero saber com o que vocês saborizariam aí o creme básico de sorvetes. Pode colocar chocolatado, doce de leite, amendoim. São infinitas possibilidades. Comenta pra mim. E agora eu vou pegar aqui então uma colher de sorvete e colocar algumas bolas nesses copinhos, né? Que se parecem aí casquinhas de sorvete. Vamos colocar nessas taças. E pra decorar, mais confeitos e também um morango. Vamos lá ver se ficou bom mesmo. Hummm... Servidos? Hummm... Gente, fica muito, muito bom. Eu gosto principalmente desse de geleia. Acho que fica super suave. Não deixem de fazer. E lógico, de clicar no gostei desse vídeo. Até uma próxima. Tchau!